Amigos penosos Amigos eternos Está pra nós, hein, meu chapa? Falou, meu chapa, isso é que é vida, vida avança e muita comida Sim, senhor, nada como a viagem no mar ao nosso velho Amigos Eternos Pegue mais uma perna de pirô, meu amigo Obrigado, pegue mais um hambúrguer Dia após dia, a tempestade manteve-se furiosa E de repente, desapareceu Cheio, três quartos, meio, um quarto vazio Estou com uma fome terrível Não com fome? Olhe só pra mim, velho e osso Comida Me dá isso aqui Vamos, que é a força, é minha Bad, old lass Dog I'm done Eu já sei onde encontrar comida Mesmo? Pois eu também sei, camaradinha Pois muito bem Você vai por esse lado e eu vou por este outro Olha só o que eu achei E daí? Olha o que eu achei Eu desconfio que meu amigo tentou me comer Pescaria 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 Sopa, sopa de que mesmo? Sopa de lobo Sabe, por um momento, eu pensei que estivesse mortando minha própria perna Cortador de pão Cortador de pão Comida, meu caro amigo Meu grande camaradinha Pegue mais um hot dog, meu caro amigo Obrigado, velho Pegue mais um hambúrguer E aí Não vai Não vai Não vai